Olá, meninos, olá, meninos, mais um vídeo de Invisibilidade é nóis! Mas é que está mostrando! Vamos ver o que sai aqui neste vídeozinho de hoje! Vamos ver o que sai aqui! Hum, que cheiro bom no carro ali, só quero ter o que segurar! Essa porra! Não deu não! A dança não está ajudando! Opa! Não! Opa! 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 Não! Opa! 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 Mas tá bem com o piso que eu ando ao outro lado A CIDADE NO BRASIL Wow, Ferrari! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que vai na completa? O que é que vai na completa? Tem que trabalhar no dia, né? Ah, tem que trabalhar também, né? Tem que trabalhar no dia, né? O que é que vai trabalhar? Fala, meu amigo, valeu Tem que ver, bom dia Comprado de V-Power, sem apoiar o bico no tanque, por favor, sem apoiar o bico no tanque, segura o bico Isso, tem uns aí que pelo amor de Deus, parece que não aprendeu O cara faz isso na minha moto, você é louco? É isso aí Se você não cuidar, quem vai cuidar? Só fala para o cara Só completar, pode completar O cara fala, não, é velho, é velho, mas não é certo É Se você não cuidar, ninguém vai cuidar Ninguém Tem cara que chega e já joga a gasolina que está aqui O cara vai virar e cair tudo no tanque Tem que? Tem posto que eu mesmo abasteço Até a peneira, irmão? Oi? Até a peneira? Isso, tá bom, hein? Isso aí, cara, fechou Pagado no cartão Vai encostar ali na frente Jogar ali Ei, meu Deus do céu É isso aí, velho É isso aí, velho Foi isso mais coentão pro tanque Já atrás eu estava no grupo no WhatsApp conversando que é piazada Somando tudo que eu já gastei com essa moto Eu já gastei uma moto nova, velho Trinta contos já de gastos Em dois anos Olha a tatuagem, que tesão, velho Caralho Então já gastei trinta mil reais com essa moto Em dois anos com ela, quase Somando seguro Somando tudo Essa mina é doida, ela é maluca Ela faz coisas de mim sua É isso aí